Oi, meu nome é Giovana de Oliveira, estudo no Colégio Magista e faço parte do grupo de Henrique, Gustavo Salles, Cauã e João Pedro Silva Santos. Eu vim falar hoje sobre o futuro dos negócios pós-pandemia e o assunto é empresas aprovam home office pós-pandemia. A gestão de negócios pós-pandemia deve aumentar o home office com a alternativa viável. Por exemplo, já que a infraestrutura estará pronta e as vantagens disso são muitas menos. Tempo de deslocamento e acessibilidade a qualquer momento. Menos custo para manter as instalações da empresa e outros. O segundo tema é o comércio eletrônico. Nesta pandemia, várias pessoas em crise financeira estão empreendendo pela internet e por aplicativos. E muitas delas estão conseguindo pagar suas dívidas. A venda online facilita muito a vida do vendedor e do consumidor. O vendedor não precisará pagar imóvel e o consumidor não precisará ir até o local para comprar o produto. Então, vamos lá.